Por mais que tudo pareça ir de mal a pior, as verdades bíblicas que estamos desvendando são uma fonte de esperança, uma esperança de vida e vida eterna. Deus te ama e quer te salvar. Essa é a mensagem central no Apocalipse. Existe esperança para os seres humanos. Você não está sozinho diante dos seus problemas. Deus quer, mais do que qualquer ser humano, colocar um fim em todo o mal e sofrimento. Existe esperança para os seres humanos. Você não está sozinho diante dos seus problemas. Esse dia está chegando. Sinta-se feliz por estar estudando a Bíblia. Deus queria lhe mostrar todas as verdades que estão sendo reveladas. Ele não quer perder você. Diante de meia garrafa de qualquer bebida, pode-se fazer um teste para saber se uma pessoa é pessimista ou otimista. O pessimista dirá, que desgraça, está acabando. Já o otimista dirá, que bom que ainda tem meia garrafa. Vou aproveitá-la. Algo semelhante ocorre quando estudamos esses temas do Apocalipse. Alguns lamentam ao compreender que foram enganados durante toda a vida. Outros dão graças a Deus por terem descoberto a verdade e agora poderem decidir ficar do lado dela. No livro do Apocalipse, encontramos o último chamado de Deus para os moradores da terra através da mensagem de três anjos que cruzam o meio do céu. As armas do diabo são apresentadas em todo o livro. Nenhuma mensagem tem tanta importância como o Apocalipse para os nossos dias. A sua mensagem é tão crucial que Deus pronunciou uma terrível sentença sobre todo aquele que tentara alterar as suas verdades. Uma das grandes revelações que Deus faz no Apocalipse é a respeito do que Ele chama de o mistério de Babilônia, a grande meretriz e como o conteúdo dessa mensagem pode afetar a nossa salvação. João, o autor do Apocalipse, em uma de suas cartas diz o seguinte. Filhinhos, já é a última hora. O texto não fala de apenas um anticristo, mas de muitos. Anticristo é aquele que se coloca contra Cristo. O diabo é o inimigo de Cristo e ele tem muitas formas de apresentar-se, usando diferentes instrumentos e disfarces. Por isso, muitos anticristos lutam contra Cristo. Existem duas maneiras de colocar-se contra, dentro desse contexto do grande conflito entre Deus e o diabo. A primeira é atacando e perseguindo. A segunda não envolve violência, mas é possível destruir Jesus, projetando uma imagem falsa dele, assumindo o seu lugar, fazendo-se passar-se por ele. Com isso, o diabo tem também a sua igreja, um falso movimento religioso, onde ele colocou-se no lugar de Jesus para levar mais pessoas à perdição. É doloroso descobrir que, pensando que estávamos servindo inocentemente a Deus, estávamos, na verdade, servindo ao inimigo de Deus. As características da igreja verdadeira, conforme Apocalipse, capítulo 14, verso 12, são... Primeira, guardar os dez mandamentos de Deus. Segunda, ter a fé em Jesus. Na proclamação do segundo anjo, que voa pelo meio do céu, Deus faz uma advertência para as pessoas que estão nas falsas igrejas. Caiu, caiu, a grande Babilônia que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria de sua prostituição. Apocalipse 14, verso 8. O texto aqui está se referindo a uma confusão simbólica, pois a cidade de Babilônia foi destruída nos tempos do Antigo Testamento. E a profecia de Isaías, capítulo 13, versos 19 a 21, diz que essa cidade nunca mais seria habitada. Babilônia está referindo-se à falsidade religiosa que tenta parecer ser Cristo, mas, na verdade, é uma das estratégias do diabo. Em Apocalipse 12, a igreja verdadeira de Deus é identificada como uma mulher pura. E aqui encontramos Babilônia, a igreja falsa, envolvida em prostituição. Essa imagem demonstra claramente uma igreja que abandonou Jesus e seguiu outras paixões, entregando-se e corrompendo sua pureza. Deus não deixa os seguidores de Babilônia abandonados, sem nenhuma advertência. Em Apocalipse, capítulo 18, falando sobre a queda de Babilônia, o anjo do Senhor a diverte. Retirai-vos dela, povo meu, para não ser descúmplice em seus pecados e para não participar-des dos seus flagelos. Apocalipse, capítulo 18, verso 4. Existem pessoas sinceras em Babilônia, que ao ouvirem o chamado de Jesus, demonstrarão obediência e virão para o lado da verdade. Essa verdade que as revelações da Bíblia estão colocando diante dos seus olhos. O capítulo 17, de Apocalipse, descreve detalhadamente Babilônia. O anjo vem e apresenta-se dessa maneira a João. Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os habitantes da terra. Apocalipse, capítulo 17, versos 1 e 2. João continua descrevendo sua visão. Agora, transportado para um deserto, ele vê uma mulher montada em uma besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com sete cabeças e dez chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias de sua prostituição. Na sua fronte, achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Apocalipse, capítulo 17, versos 3 a 5. O nome dessa igreja falsa é Babilônia, e para saber onde está Babilônia hoje, precisamos entender quem era a Babilônia de antigamente. Três características marcaram a história dessa cidade. Primeira, a Babilônia antiga teve as suas raízes na construção da Torre de Babel, meio pelo qual os seres humanos tentaram se proteger dos juízos divinos, que viriam porque eles decidiram viver longe da vontade de Deus. Eles queriam colocar-se no lugar de Deus e chegar até o céu com a construção. Segunda, Babilônia foi a perseguidora do povo de Deus. Nabucodonosor foi o responsável pela destruição de Jerusalém. Terceira, Babilônia era uma cidade envolvida pela idolatria a muitos deuses, especialmente no culto ao Deus Sol. Essas características nos esclarecem sobre o movimento de Babilônia nos últimos dias na história desse mundo. Existe um poder religioso colocando-se no lugar de Deus, reivindicando para si prerrogativas que são apenas de Deus, como poder perdoar pecados e nunca errar? Existe um movimento religioso que perseguiu o povo de Deus no passado, que queria viver de acordo com a Bíblia? Existe um movimento que promova hoje o culto ao Deus Sol, mudando o dia de guarda do sábado para o domingo? A resposta a todas essas perguntas é sim. E você consegue facilmente identificar a Babilônia moderna. A profecia de Apocalipse 17 apresenta também outras características da igreja falsa. Ela está sentada sobre muitas águas, diz o verso 1. O próprio livro do Apocalipse interpreta o que significa. As águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Apocalipse capítulo 17, verso 15. Essa mulher também se prostituiu com os reis da terra, conforme apresenta o verso 2. Isso quer dizer que essa igreja conseguiu o apoio dos reis e governantes de todas as partes do mundo. Ela embebedou os habitantes da terra com o vinho de sua devassidão, apresenta o verso 2. Vinho é o suco de uva fermentado. Na Bíblia, é usado como símbolo das doutrinas erradas, que geralmente não passam de tradições humanas. É possível pela Bíblia e os movimentos religiosos que se associam à Babilônia, identificarmos algumas dessas doutrinas que foram adulteradas. Deus na Bíblia nos revela o que Ele exige da sua igreja verdadeira. Guarde os dez mandamentos da Bíblia de Êxodo 20, que foram escritos em tábua de pedra pelo dedo de Deus. Respeite e guarde o dia santificado pelo Senhor, o sétimo dia, o sábado, conforme Êxodo 20, verso 8, Isaías 58, verso 13. Não adore ídolos e imagens de escultura, conforme adverte o segundo mandamento, Êxodo 20, versos 4 a 6, Salmo 115. Se prepare para a volta de Jesus, o momento do grande encontro, quando o mal será para sempre destruído. Essa promessa é a grande razão da existência do nosso mundo. João, capítulo 14, versos de 1 a 3. Ensine que os mortos estão na sepultura e aguardam a ressurreição, que acontecerá apenas quando Jesus voltar. Eclesiastes, capítulo 9, verso 5, João, capítulo 5, versos 28 e 29, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 a 18. Ore a Deus em nome de Jesus, que é o nosso único intercessor. João 14, verso 13, Salmo 65, verso 2. Que confesse os pecados a Jesus, pois Ele morreu no lugar do ser humano e pode limpá-lo da culpa do pecado. 1 João 1, 9, capítulo 2, versos 1 e 2. Tenha a Bíblia como regra de fé e prática. João, capítulo 5, 39. Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Cuide do corpo, não usando alimentos considerados por Deus como imundos, deixando de lado o uso de bebidas alcoólicas, fumo e drogas. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17. E Levítico, 11. Deus espera que o homem adore apenas ao Criador, pois somente Ele é digno de adoração. Apocalipse, capítulo 14, verso 7, êxodo 20, verso 3. Tenha como mediador apenas Jesus Cristo. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Babilônia adulterou a verdade e espera que a igreja guarde mandamentos de homens segundo tradições de homens. O segundo mandamento foi tirado e o décimo dividido em dois. Respeite o domingo sem base bíblica, que na lei dos homens tornou-se o terceiro. Adorem, rezem e venerem ídolos e imagens de gesso e madeira. Colocou-se assim intercessores entre os seres humanos e Deus, que nada fizeram pela nossa salvação, assim como Jesus fez, porque Ele enfrentou a morte de cruz. Não acreditem e nem se preparem para a volta de Jesus. Assim, continuem vivendo do modo que estão vivendo, como se nada diferente fosse acontecer. A ideia de céu, inferno, purgatório, ou seja, que existe vida logo após a morte. Que as pessoas orem a homens, a santos e acendam velas para quem já morreu. Que confesse os pecados a homens e deles busquem o perdão. Que coloque a tradição acima da Bíblia, dando a um ser humano a autoridade de mudar ou dizer o que é certo ou errado. Coma de tudo e beba de tudo. Que adore a criatura, aos apóstolos e a santos, que são escolhidos pelos próprios líderes religiosos. Que Maria seja colocada como mediadora, assim como Jesus Cristo é, e o batismo de crianças. Babilônia também embebedou as pessoas com seu vinho. Quando uma pessoa está bêbada, não percebe o que faz. Muitas coisas são feitas sem se preocupar com as consequências. Esse é um sério convite para revermos os fundamentos da fé bíblica. Não devemos crer simplesmente porque os nossos avós criam assim. Ou fazer algo porque todo mundo faz. A Bíblia está nos mostrando de onde viemos e para onde vamos. Pode parecer chocante a Bíblia falar coisas tão duras e contundentes de uma igreja, na qual muitas pessoas pensavam que estavam servindo a Deus. A advertência divina é direta. Retirai-vos dela. E Babilônia tem também as suas igrejas filhas. Ou seja, essa igreja gerou outras igrejas. Se existem mães, existem filhas que de alguma maneira se parecem com a mãe. Algumas das doutrinas das filhas não provêm da Bíblia, mas da mãe. São igrejas que conservam alguns dos vícios e a conduta religiosa equivocada da grande Babilônia. No verso 6 de Apocalipse 17, a Bíblia diz, O texto fala novamente sobre a perseguição. Babilônia, em um momento da história, foi intolerante com os cristãos fiéis, pelo único motivo de que eles não aceitavam seguir as tradições religiosas e preferiram obedecer a palavra de Deus. Ao mesmo tempo, existem pessoas sinceras e inocentes que ainda não perceberam a verdade descrita pela profecia e continuam em Babilônia. Essas pessoas precisam sair de lá para que não se percam. Estou lhe apresentando tudo isso porque existem verdades que você precisava saber. A história do planeta já está chegando ao fim. Não há mais tempo para dúvidas. A voz de Deus está sendo ouvida claramente. A Bíblia está à disposição de todos os que querem, para não serem levados pela opinião dos homens. O Apocalipse é direto e identifica a igreja que pretende ser de Deus e não é. Quando Jesus esteve aqui, deixou uma descrição sobre a sua volta. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, versos 21 a 23. A salvação está estendida para aqueles que fazem a vontade de Deus. É possível praticar iniquidade achando que está servindo a Deus. Em um julgamento, para ser justo, os culpados devem ser condenados. O juízo divino é justo e isso significa que haverá condenação. E Deus não quer que você seja condenado, mas sim, Deus espera que você seja salvo. Pedro encontrou-se certa vez com um grupo de pessoas que descobriram que estavam equivocadas quanto a sua religiosidade. Diz a Bíblia, Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versos 37 e 38. O batismo representa o começo de uma nova vida e um novo caminho. É abandonar o passado e viver a verdadeira fé bíblica. Esse é o chamado de Deus para a sua vida. Siga a Bíblia e você estará num caminho seguro que te levará para a salvação. Não tenha receio de fazer o que é certo. Não se preocupe com aquilo que os outros vão achar. Essa decisão só você pode tomar e ela fará toda a diferença na sua vida. Amigo, amiga, agora é o momento. Hoje, Deus te espera para marcar a sua decisão, a sua entrega. Eu quero lhe convidar mais uma vez. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, uma decisão está sendo tomada agora. Este teu filho, esta tua filha que ora comigo, aceitou Jesus Cristo como seu Salvador e decidiu viver de acordo com a tua palavra. Abençoa com teu espírito esta decisão. Em nome de Jesus. Amém. O livro do Apocalipse está cheio de promessas ao vitorioso. Isso quer dizer que a vitória é possível. Por trás da besta está o dragão, que é o diabo, inimigo de Deus. Ser fiel até a morte e dar-te rei à coroa da vida. Mas então, para podermos vencer a besta e ganhar a vida eterna, temos que ser fiéis e morrer? Deus não prometeu estar conosco em todos os momentos? As respostas para suas dúvidas se encontram no próximo episódio de Apocalipse, o fim revelado.